Música 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 Eu sou um hustler, que não ganha o custo Eu faço a gente com o diabo, eu vou o Monster Boy O que eu amo? Eu não falo ainda Porque eu sou um hustler que o Mike e a camisor Eu sou um hustler, baby, então eu vou gravar isso aqui FHB, é o nosso controle de TG MC lá Eu vim no mic lá, como o TMC Que é o real hustler, o que esse hustler quer ser Antes de dizer onde esses hustlers, eles estão indo fazer ROW Galei plume cahier, prendre note, parce que FHB sont legal Nos faiu conné FHB, e o nosso nível N'importe se ouça, nos fous de crê, mette gap que y'on l'piro Eu passo a gente com o cheio Eu passo a gente com o que eu sou um hustler Eu faço a gente com o que eu sou um hustler Maman e o mamãe Eu passo a gente com o que eu sou um hustler Eu passo a gente com o que eu sou um hustler Eu faço a gente com o que eu sou um hustler E eu faço a gente com o que eu sou um hustler Acho que cê é uma samurai E alguns deles no conhecimento da vida Ou de magras léos sol Me reflete na chambé Tanto que o bolsina E que os amores Tanto que o lor Me guarda desde que a vida me reflete Se on é gabi nidem Se atem apre Máterna ou patrón émre Tanto que o empilhante Se não me lajeu donné Me reflete lajeu tombé en píl Tanto que cê la pluie Yeah, cheese up Tanto que ajeu me touché Tanto que o empilhante Tanto que o empilhante Tanto que o empilhante Cause I'm a hustler My money on my mind And my mind on my money I'm a mind on my jay With boxers on me Tanto que o empilhante Mas se cumpu yo gonfie Cause I'm a hustler My money on my mind And my mind on my money I'm a hustler I'm a hustler And my money on my mind Who can buy good kimse I'm a hustler My money on my mind on my